Bom dia, pessoal! Tudo bem? Olha só, segunda-feira é o dia de regar as nossas plantinhas aqui da loja e já quero aproveitar para te mostrar as que a gente tem disponíveis aqui ainda e lembrando do nosso lançamento da semana, que são os mini jardins de suculentas então a gente tem aqui, ó, quatro opções super lindas esse maior aqui, ó, esse tá 189 esses dois médios aqui, 149 e o menor, 99 nossa maranta também ainda está disponível aqui, tá muito, muito linda saindo por 149, a orquídea também 149 as calanchus, 59,90 asa mioculco, uma planta ótima para ambiente interno todas as plantas que eu trago aqui na loja, eu trago pensando para ambiente interno, né, para decoração então todas elas se adaptam muito bem essa tá 159 e a maior que a gente tem aqui é a begônia, que tá super linda inclusive nascendo várias folhinhas novas aqui a gente vai cuidando delas muito bem até você escolher a sua aí para levar para casa então essas são as opções que a gente tem disponível aqui só mandar uma mensagem para a gente para reservar a sua lembrando que ela é completa já no cachepô de concreto não faz bagunça todas elas têm uma camada de pedra embaixo que é para fazer a drenagem da água para não ter contato da água com a raiz para não ter perigo aí da sua planta morrer então é muito bem pensado para a sua planta crescer firme e forte aí na sua casa um beijo e uma ótima semana a todos que Deus abençoe muito por aí até a próxima Vamos lá.